É muito fácil a gente se acostumar com os problemas que tem, criar uma justificativa que nos desobrigue de construir uma solução. No evangelho de hoje, Jesus cura um homem que há 38 anos estava doente. De acordo com a tradição religiosa, no lugar onde ele vivia, existia uma piscina com poder de cura. O anjo agitava as águas e a primeira pessoa que entrasse nela ficava curada. Jesus perguntou, mas por que você nunca entrou? Ele disse que não havia ninguém que pudesse conduzi-lo até as águas. Será que durante 38 anos nunca existiu uma alma caridosa? Ou aquele homem havia transformado a sua enfermidade numa desculpa para viver recebendo a atenção das pessoas? Parece contraditório. Não tem alguém para levá-lo para as águas da cura, mas conseguiu doações durante todo este tempo para sobreviver? O fato é que a presença de Jesus despertou nele o desejo de mudar. reconheceu que não fazia sentido não fazer o caminho que poderia libertá-lo de sua enfermidade. Nós também somos assim. É sempre um perigo não querer a solução para os nossos problemas, pois transformamos os nossos problemas numa solução para a nossa vida. Há pessoas que não querem a cura, preferem as artimanhas que constroem com a manutenção da doença. Não faz sentido viver assim, pois nos tornamos um peso para nós mesmos e para os outros.